E o mercado pago continua fazendo alegria da galera no aumento de limite e também na liberação da função crédito no cartão e também no mercado crédito, é isso mesmo. Então fica ligado comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês os comentários de alguns inscritos aqui do nosso canal que receberam aumento de limite no cartão de crédito mercado pago. Bom, fala pessoal, se vir aqui com mais um vídeo para vocês, sejam todos bem vindos, obrigado pelo carinho da audiência galera e lembrando que você que andou inscrito em nosso canal e gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, já chega deixando aquele like e se inscrevendo no canal de forma totalmente gratuita, ok? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp e quer fazer parte, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora sem enrolação, vem comigo conferir os prints dos inscritos que receberam aumento de limite no mercado pago. Bom, galera, como eu falei, o vídeo aqui é direto ao ponto, tá? É sem enrolação. E aí na tela você confere a mensagem do inscrito aqui do nosso canal que falou o seguinte. Infelizmente, tem um nome sujo em uns quatro bancos e o mercado pago me liberou cem reais. Nem foi eu que pedi, eles que ofereceram. Mas é isso mesmo, meu amigo. Geralmente, o mercado pago tem aprovado várias pessoas com nome em restrição, tá bom? E tinha dado uma pausa, né? E agora, recentemente, voltou a aprovar novamente. O próximo print aqui. Meu nome é sujo e tenho cinco meses com essa conta. Usei bem ela e hoje fui aprovado com 3.650 reais. E mais um empréstimo de 1.400 reais ainda. Estou sem acreditar. É, galera, o mercado pago surpreende aí várias pessoas com nome em restrição, tá? Então, fica ligado aí se você tem conta no mercado pago, pois você pode ser surpreendido nesse mês de novembro aí, por conta da Black Friday e também por conta do Natal, né, galera? E aí no próximo mês. E o próximo print. Aqui o nosso amigo José Santos, que falou o seguinte. Para mim, é o melhor banco digital. Não é um banco completo como o Banco Inter e outros. Porém, me aprovou com 1.600 reais de limite no cartão e já foi para 7.300. Lógico que não é por acaso. Empréstimo antecipando o pagamento, cartão também. Então, a confiança está lá em cima. Outros bancos, zero. É isso mesmo, amigo. Então, quanto mais você mostra aí para a instituição, é interesse nos produtos, né? Quanto mais você paga antecipado aí no fechamento, com certeza você vai ter pontos positivos aí no seu relacionamento junto à instituição. Pois é, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo rápido, tá? Um vídeo aqui para vocês entenderem que o mercado pago ainda está sim aprovando vários clientes, até mesmo com nome em restrição, galera. É isso mesmo, então, se você tem conta no mercado pago, a hora é agora de movimentar para poder receber aí essa função crédito no cartão, tá bom? E se você foi aprovado também ou recebeu aumento de limite, não deixe de comentar aqui abaixo qual foi o valor liberado para você. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho